Música Então o... Gervásio Não, esse já foi usado muitas vezes Trocado O Ranheta Não, Ranheta não, rima com... É com o Ranheta e facada Rima com tijolo Não, sou o Manel O António Barbosa Olha, é fixe Tónio Barbosa Tónio Barbosa Parece aquele chefe de calvo Calvo que já não tem cabelo Tem uma autostrada e um porta-avio Há cinco Ah, fui ao lado E o relinho Quase que me afundava no porta-avio E o relinho atrás Pronto Olha, eu no outro dia estava-te a dizer Comprei-me uma caneta Parker Que por acaso é verde Olha, vês? Não é? Não é? Não Esta caneta é verde Mas foi o que eu disse Não, não foi Foi, foi Olha, eu tenho... Sabes que esta ficha é branca? Não Essa ficha, desculpa lá que te diga Até te vou informar em primeira mão É uma ficha branca Mas isso foi o que eu te disse Isso querias tu Olha, comprei este telemóvel Não toques Não se faz favor Ah, espera aí Desculpa lá Tens as mãos um bocado com a Anjana Olha, tem ali um pelo Comprei este telemóvel da Huawei Huawei Não, Xiaomi Xiaomi A gente faz patrocínios gratuitamente Ah, Xiaomi Xiaomi Compre Xiaomi E vai ver Um Android XPTO Exato Olha, comprei este Xiaomi Que é preto Não é Xiaomi Então Para já não é Xiaomi É Xiaomi E depois é preto Isso foi o que eu te disse Isso querias tu Olha, comprei este só escultadores Que têm duas coisinhas Para pôr nas orelhas Para ouvir E são pretas Gostas? Por acaso gosto bastante Porque comprei estes fontes E por coincidência Têm dos dois lados preto São as duas pretas Não, não são Não são São? São Não, são pretas Isso foi o que eu disse Ah, está bem Olha Tu é que não estás atento Ao que eu estou a dizer O que tu disse Sabias que este álcool Que a gente compra Para o armazém Estamos com o armazém Eu sim Que este é muito pequenininho É, cheira a mal Cheira a xixi de cano Cheira a ranço Deve ter a manteiga Que deixaram aí Deve ter a manteiga Olha, eu não disse Esse cano é escúpido Eu não disse Por isso é que este cheira a ranço Olha Este álcool tem 70% Sabias? Olha Eu vou-te dizer Esta é mesmo Olha É mesmo Fidil Bem da fonte Bem da fonte Do André Fonte Este álcool é 70% Etílico Isso foi o que eu te disse Não disseste não Não? Estou atentíssimo ao que tu dizes A tudo E não disseste nada disso Olha No outro dia No outro dia E acabamos aqui? Não, peraí No outro dia Comprei uma tesoura De cor preta Gostas? Gosto Porque a tesoura até tem Uma cor preta bonita Mas isso foi o que eu te disse Não, não tem Tu te sas que era azul Não, me disse que era preto Não, não Eu é que disse que era preta Não, eu disse Diz-se que era azul Não Eu disse que era preta E tu sas que era azul Não, eu é que disse que era azul E tu é que disse que era preta Eu disse que era azul E tu sas que era preta Bem Ai Quais-nos chatear Ou vamos ter que nos chatear Ou chatear Ou chatear